Oh meu, acabei de fazer 32 a 100, só que há um problema. 0 a 30 é impossível. Sabe que há gente que me diz que tipo a carne que eu fiz, ele está aumentando a dificuldade toda dos decifinhos. Hmm, não sei se acredito nisso. Mas os tempos é impossível. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. I beat Special Rant. What the fuck? No. No fucking way. I hate it. Oh my fucking god. I beat Special Rant. I'm bossing a nut on your face pictures right now, daddy. Oh my god. Oh no. I finally fluked. Yes. I finally did it. Yes. Thank you. Bro, now look at my reaction to that shit.